E aí galera, beleza? Então bom, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, cara, mostrando um mod aqui muito fera, véi Esse mod aqui vai ser o seguinte, né, ele é um mod de RPG, cara, então quem gosta de RPG, cara, já vai baixando esse mod que tá muito fera, beleza? Lembrando pra vocês baixar ele, né, ele vai tá tudo na descrição pra vocês estarem baixando, né, vocês vão precisar do block launch e também do toolbox, beleza? Vai tá tudo na descrição pra vocês estarem baixando, beleza? Então, cara, esse mod é o seguinte, né, ele vai adicionar aqui algumas espadas, cara, algumas armaduras, ferramentas, vai adicionar aqui também, cara, alguns minérios muito fera, beleza? Tudo aqui vai tá craftável, né, tudo é craftável aqui, né, então vai dar pra você estar craftando aí no seu survival, beleza? Essa armadura verde aqui, cara, foi a que eu mais gostei, né, é muito fera, né, as outras também são muito fera, né, essas azul aqui, tudo tal, são muito fera, beleza? Vamos ter aqui também alguns mobs, né, muito fera também, deixa eu mostrar alguns aqui pra vocês, cara, esse mod aqui, cara, é um mais feio que o outro, mas beleza, né, esse mod aqui foi o que eu mais achei maneiro, cara, muito fera mesmo esses mods, né? Vamos ter também aqui, né, minérios aqui doidão, vamos ter aqui as armaduras, ferramentas, espadas aqui, cara, as espadas tão muito fera, velho, cara, vamos ter muitas coisas aqui nesse mod aqui de RPG, beleza? Então, lembrando que o download vai tá na descrição pra vocês estarem baixando, né, vocês vão precisar aqui do toolbox, né, e também do blockchain launch, beleza? Então, o download tá na descrição de tudo aí, cara, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí, cara, se você gostou aí, deixa o seu like, né, compartilha esse vídeo pra outras pessoas ver, se você não me segue no YouTube, me segue lá, beleza? Então é isso, galera, eu falo, fui! Tchau, 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 tchau!